ARIÊNHIA Bem-vindos, queridos participantes do Apostolado do Oratório. Estamos reunidos virtualmente, milhares de grupos dos arautos do Evangelho do Apostolado do Oratório, neste dia véspera da Assunção de Nosso Senhor aos Céus. Eu sou o Padre Mário, coordenador do Apostolado do Oratório dos Arautos do Evangelho. Somos, graças a Deus, milhares de famílias que rezam todos os meses a Nossa Senhora, pedindo pelo nosso Brasil, pedindo pelo mundo, por tantas necessidades que o mundo sente, que tantas almas que sofrem, sentem. Tudo isso, todo mês, os grupos do Apostolado do Oratório colocam aos pés de Nossa Senhora, rezando o terço, como Nossa Senhora pediu em Fátima. A partir de hoje, sábado 15 de agosto de 2020, todo sábado teremos nosso encontro virtual do Apostolado do Oratório, para falar de Nossa Senhora, para receber as intenções de todas as famílias que fazem parte, diz a grande família que recebe a Nossa Senhora em casa, no seu oratório do Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora, hoje, subiu aos céus, mas não nos abandonou. Ela estava na casa de São João Evangelista, vocês sabem, e ele recebeu a incumbência de Jesus, imagina, logo antes de morrer, de receber a Nossa Senhora em casa. E vocês também têm essa honra de receber a Nossa Senhora em casa, todo mês, para pedir a ela, para falar com ela, para estar com ela, como São João Evangelista, ele próprio fez, na sua vida aqui na Terra. Tanta coisa temos que pedir a Nossa Senhora, não é? Temos que pedir pelo mundo, que está afastado de Deus, que está longe de Deus. Quantas famílias não conhecem o amor de Nossa Senhora, não sabem que temos uma mãe no céu, que ele, Jesus, nos deu, justamente na pessoa de São João Evangelista. Ele, antes de morrer, disse para Nossa Senhora, eis aí teu filho. Mas em São João Evangelista, ele estava nos recebendo a todos nós como filhos. é necessário, mais que necessário, é normal que nós tenhamos um convívio com Nossa Senhora todo sábado e depois, uma vez por mês, recebendo oratório de Nossa Senhora. E rezando o quê? Rezando a oração que ela mais gosta. Eu não vou receber a minha mãe em casa e vou fazer um prato, um bolo que ela não gosta. Eu vou fazer aquilo que ela mais gosta. E qual a oração que Nossa Senhora mais gosta? O terço. Ela, em Fátima, apareceu, como vocês sabem, a três pastorinhos, durante seis meses seguidos, todos os dias 13, e ela deu várias mensagens. Mas em todo mês, dia 13 de maio, 13 de junho, etc., ela toda vez dizia, rezai o terço todos os dias para ter a paz no mundo. É ela que disse para São Domingos também, quando entregou o terço, no século XIII, ela entregou o terço ao São Domingos e disse, essa aqui é a oração que eu mais gosto. Por quê? Porque tem a oração que o anjo fez para mim quando ele veio me trazer a mensagem de Deus para ser mãe dele. E tem também a oração que meu filho, Jesus, ele mesmo compôs para louvar a Deus e para pedir todas as necessidades de que precisamos de que precisamos nessa vida e para salvar a alma. Além disso, se meditam todos os mistérios da vida de Jesus, da vida de Nossa Senhora. tudo o que ele fez por nós nessa terra para pedir ao Pai, para reparar nossos pecados, para triunfar sobre o demônio, sobre a morte, sobre o pecado, tudo o que Jesus fez, tudo o que Nossa Senhora fez, vocês sabem que ela se associou totalmente à obra de Jesus, de redenção, porque ela teve que aceitar todos os sofrimentos de Jesus. Ela não é que não sabia o que ia acontecer. Não teria sentido que o anjo São Gabriel tivesse convidado ela a ser mãe de Deus, mãe de Jesus, o Deus encarnado, sem contar para ela o que ia acontecer. Seria um absurdo. Ela sabia o que ia acontecer com seus filhos, todo o sofrimento, toda a paixão que ia sofrer, e ela disse sim para a salvação dos homens, para que os homens possam entrar ao céu e reparar os pecados, eu aceito, eu digo sim, meu Deus, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, a oração do terço é a coisa melhor que possa existir para conseguir de Nossa Senhora as graças. eu tenho feito experiências e certamente vocês podem me contar experiências de vocês. Quem começa a rezar o terço lhe muda a vida. Pessoas que estavam com vícios, pessoas que estavam desesperadas, deprimidas, e começam a mudar completamente, começam a receber graças, e se não, pessoas que não tinham paciência com os outros, que tinham algum defeito assim, seja impaciência, seja rancor, ou o que for, começa a rezar o terço, tudo muda, tudo se conserta, tudo entra nos trilhos. Então, essa recomendação que dou para vocês, nesse primeiro encontro virtual do apostolado do oratório, dos arautos do Evangelho, não larguem o terço nunca. nosso fundador, Dr. Plínio, disse que um ponto de honra dos filhos de Nossa Senhora e dos filhos dele, Dr. Plínio, que somos nós, os arautos do Evangelho, um ponto de honra em nunca deixar o terço. Ele, no hospital, que morreu de câncer, até o último dia, rezando o terço, quase não conseguia passar as contas do terço, mas ele, até o fim da vida, não deixou de rezar o terço. Então, agora, vamos, um dos grupos do oratório de Nossa Senhora de Fátima, do grupo dos Arautos do Evangelho, do apostolado do oratório, vai rezar o terço lá de Zicuiabá. E todos vocês, em todos os cantos do Brasil, que já são milhares de cidades, onde tem grupo do oratório, eu lhes convido a rezar o terço conosco. Iniciaremos agora com a graça de Nossa Senhora, a récita do Santo Terço, as intenções de todo apostolado do oratório, desde Cuiabá, Mato Grosso, para o mundo inteiro. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas lhe trai-nos do mal. Amém. Ave Maria, filha bem-amada do Pai Eterno, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogare por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe admirável de Deus, Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogare por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, esposa fidelíssima de Deus, Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogare por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, vivai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente a se mais precisar. Mistérios gozosos. O primeiro mistério gozoso contemplamos a anunciação do Arcângel Gabriel à Nossa Senhora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em imitação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era o princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós São José, rogai por nós Sacratíssimo o coração de Jesus Tente virar de nós Segundo o mistério gozoso, contemplamos a visita de Nossa Senhora a sua prima Santa Isabel Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do óbvio Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era o princípio, agora e sempre. Amém. Em nome de Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós, São José, rogai por nós, divino menino Jesus, bendito é de nós. No terceiro mistério gozoso, contemplamos o nascimento do menino Jesus na Gruta de Belém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em irritação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era o princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós, São José, divino Jesus e Eucarístico, vem de periode de nós. Quarto Mistério Gozoso, contemplamos a apresentação do Menino Jesus no Templo e a purificação de Nossa Senhora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em quitação, mas virai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo de inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente se mais precisarem. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós, São José, rogai por nós, divino Jesus Eucarístico, bendita a piedade de nós. No quinto mistério gozoso, contemplamos a perda e reencontro do menino Jesus entre os doutores da lei. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pôr nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, perdoai-nos do fundo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisai. Nossa Senhora do bom sucesso, rogai por nós, divino Jesus e Eucarístico, tem dignidade de nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós gradamos aos degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, que estes vossos olhos misericordiosos a nós roubei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó premente e ó preadosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para esteja o Espírito das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.